Novinha E aí É a rocha gostando é a gente que entende Ela cai com o bombom prastras Novinha cai com o bombom pra frente Ela cai com o bombom pra trás Novinha cai com o bombom pra frente Não cai, cai, não cai com o bombom pra frente Ela cai com o bombom pra Taz Ela cai com o bombom pra frente Cai com o bombom pra trás 77 91 13 32 66 Twishamangoku Basitajo Novinha tu é sensacional Novinha tu é fenomenal Arrocha gostoso demais Cai, cai, cai Cai com o bombom pra frente Ela cai com o bombom pra trás Cai com o bombom pra frente Cai com o bombom pra trás Quem é arrocha gostoso É a gente que entende Ela cai com o bombom pra trás Novinha cai com o bombom pra frente Ela cai com o bombom pra trás Novinha cai com o bombom pra frente Então cai, cai, cai Cai com o bombom pra frente Ela cai com o bombom pra trás O Mirosmar, ela cai com o bombom pra frente E depois com o bombom pra trás Que negócio gostoso é esse? Mirou, ai, menestrel Ai, com a boletinha Eu me chamem de tri que mirou Ai, boletinha